Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, viu gente? Vou fazer hoje um pão de cenoura, que eu ainda não fiz no canal, né? O pão de cenoura é muito bom, né gente? Igual a criança que não gosta de cenoura, assim, pode fazer o pão, a criança come e nem percebe, né? Então, aqui gente, ó, aqui no liquir eu vou colocar meia xícara de açúcar e uma colherzinha de chá de sal. Uma colher de chá de sal e meia xícara de açúcar, tá? Duas colheres de fermento fresco ou 10 gramas do seco, tá? Aqui tem duas colheres de fermento fresco. Aqui tem meia xícara de óleo. Minha xícara é de 240 ml, tá? Meia xícara de óleo. Dois ovos. Dois ovos. Aqui tem 300 gramas de cenoura. Eu dei uma cozinhadinha pouca nela, tá? Pra ficar mais fácil pra bater. 300 gramas de cenoura pré-cozidinha. Agora, gente, eu vou bater isso aqui. E depois eu vou incorporar a farinha, tá? Ah, tá o leite, tá esquecendo. Uma xícara de leite e uma de água morno, tá? Tá morno. Leite e água, tá morno. Uma xícara de 240 ml é a minha xícara. Não precisa a sua ser 240. Pode ser 200, não tem problema. Viu? A minha aqui é 240. Porque muita gente pergunta. Então, eu falo a minha é 240, tá bom? Eu vou dar uma batida aqui. Pessoal, já bati, viu? Ó. Agora, eu vou incorporar aqui a farinha de trigo, tá? Não sei se vai ser um quilo, mais de um quilo. Tá bom, gente? Aí, agora... Agora, eu venho com a farinha. Ó. Com certeza, vai ser mais de um quilo. Ai, que pão que é bonito, né, gente? A cor dele, né? A cor maravilhosa. Nossa! Nossa! Tá bom! Tá bom! É bom! Nossa! Ó, gente, eu vou incorporar a farinha aqui. Depois eu falo pra vocês quanto gastou, tá? De farinha. Viu? Que não tem necessidade de ficar mostrando isso aqui pra vocês, né? Vocês sabem que aqui eu tô incorporando a farinha, somente a farinha. Aqui não vai mais nada, é só a farinha, né? Então eu vou dar o ponto na massa aqui e já mostro e falo pra vocês quanto gastou de farinha. Tá bom? Pessoal, ó, foi um quilo e meio de farinha, tá? Um quilo e meio de farinha, mas ainda a gente vai jogando assim pra chegar no ponto, né? Então, olha que beleza de massa, gente. Que pão bonito, né, gente? Olha só. É um pão bem bonito esse aqui, ó. A massa, nossa, a massa maravilhosa. Olha aqui. E não tá sovada ainda o tanto que precisa, viu? Eu ainda vou sovar aqui uns 10 minutinhos, tá bom? Pra ela ficar bem lisinha, bem lisinha mesmo. Viu? Ó, vai jogando um pouquinho assim de farinha. Ela ainda tá meio grudando assim na mesa, né? Então, pessoal, ó. Daqui a pouquinho a massa tá prontinha. Aí eu mostro pra vocês como que tá linda essa massa. Massa, massa boa, fácil de fazer esse pão, gente. Qualquer um faz esse pão, qualquer pessoa faz esse pão rapidinho. Pro café da manhã, cafezinho da tarde, fazer um lanchinho à noite, né, gente? Muito bom esse pão, maravilhoso. Então, eu vou terminar aqui de sovar ela e já mostro pra vocês. Viu? Olha aí, tá ficando fininha já, lisinha. Olha só. Aí eu vou sovar mais um pouco, tá? Pessoal, a massa tá sovada, ó. Olha que beleza de massa, gente. Faz aí esse pão, pessoal. Faz esse pão pra criançada, gente. É muito saudável, muito bom. Viu? Pra criançada que não come legumes. Aí, ó, cenoura, né, tá no pão. Quem vai sentir o sabor de cenoura? Ninguém. Criança não vai sentir sabor de cenoura. Né? Olha que beleza. Então, pessoal, agora eu vou deixar aqui pra crescer, né? Pra descansar bem. Pra descansar bem e dobrar de tamanho, de volume, né? Ó. Agora eu cubro aqui com o plástico filme, uma toalha de mesa. E deixo crescer, né? Aí, a hora que crescer, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Pra gente enrolar o pão. Pessoal, a massa cresceu, olha que beleza. Que massa linda, né, gente? Olha. Olha só. Agora eu vou enrolar os pães, né? Agora eu vou enrolar. Deixar crescer de novo. Aí, eu vou assar, tá? Olha só, gente. Que massa. Tô encantada com essa massa. Olha só. Linda, linda, né, gente? Ó, pessoal. Olha que linda a massa. Vou enrolar todos desse tamanho, viu? Só que eu não pesei, não. Eu não pesei, não. Mas eu vou fazer todos mais ou menos desse tamanho aí. Mais ou menos. Olha que lindo. Ai, tô encantada com essa massa. Que massa boa. Eu não pesei, 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 E aí, gente, ó, tá saindo quase tudo do mesmo tamanho, ó, viu? Aí, eu vou fazer todos assim, viu, pessoal? Ó, depois eu já mostro tudo pra vocês. Tá bom? Ó, pessoal, tá tudo enroladinho, ó. Deram nove pães, viu? Ó, agora eu vou levar pra crescer. Vou levar pra crescer e depois vou assar, viu? Aí, eu mostro pra vocês agora a hora que tiver assado, tá bom? Não sei se precisa pincelar a gema pra ficar mais bonito, né, gente? Não sei, vou ver. Porque a cor dele já é linda, né? Acho que não precisa, não. A hora que eu terminar, aí eu passo margarina nele, né? A hora que assar. Não precisa pincelar a gema, não. Então, tá bom, pessoal, daqui a pouco, viu? Tá bom. Tchau.